Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabeloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o encontro do presidente do Cruzeiro com o Alexandre Matos, né, porque os dois eles estiveram reunidos, aqui vocês podem ver nessa foto, né. Pra quem não sabe, o Alexandre Matos, ele é o preferido aí do Pedro Lourenço pra assumir o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro, né. E também estava aí rolando algumas especulações de que esse encontro era apenas, tipo, a amizade dos dois, que são muito amigos, né, tanto o Sérgio, que é o presidente do Cruzeiro, quanto o Alexandre Matos, né, que é aí diretor de futebol, né, que atualmente ele mora nos Estados Unidos, mas se eu não me engano, esse encontro foi aqui no Brasil, em Belo Horizonte, né, até porque os dois, se eu não me engano, agora eles vão lá pra Portugal, né, pra algumas palestras lá, né, então, é tipo, são dois profissionais aí, né, que estavam aí com esse encontro bem legal, né, Então, é claro, possivelmente, sim, teve aí o assunto do Cruzeiro no meio dessa conversa e a gente vai comentar um pouco sobre isso no vídeo de agora. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então, assim, galera, bora falar aí sobre o Alexandre Matos, né, porque o Cruzeiro, ele ontem se reuniu aí com o diretor de futebol, né, não só o Cruzeiro, assim, o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, reuniu aí com o Alexandre Matos em um bar de Belo Horizonte, né, e o encontro ali, a gente não sabe muito bem sobre o que foi conversado, né, até porque ninguém tava lá, não saiu nenhuma nota, nem nada falando, né, mas foi ali, é tipo, é Cruzeiro e Alexandre Matos, né, é claro, galera, inicialmente, né, esse encontro aí, ele não é, tipo, nada assim de futebol, é mais sobre amizade apenas, né, mas igual quando um Cruzeiro da vida está sem diretor de futebol, ele mandou o Pedro Moreira embora ontem, né, o Pedro Moreira saiu embora, foi embora, né, do Cruzeiro ontem, no domingo, então a gente não tem ninguém ali no futebol do clube hoje, né, e aí você senta, né, com um cara igual o Alexandre Matos da vida, que é um dos maiores diretores de futebol aí da história, né, e até do Cruzeiro, né, do futebol brasileiro, um cara que teve muita influência e tudo mais, né, e você senta com um cara desse aí, eu acho que não tem como você não comentar sobre isso e sobre assumir o Cruzeiro, né, e, claro, galera, a gente sabe, né, sobre o momento que vamos atravessando e a gente sabe sobre esse encontro, né, o Cruzeiro agora ele está com um projeto bem encaminhado para a SAF, para ser clube empresa, né, e tinha até aí ideias de que o Alexandre Matos pudesse ser o CEO do clube, né, no futebol com o clube empresa, né, então isso é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, né, só que, assim, galera, foi muito top a gente ver esse encontro dos dois aí, né, tanto o presidente do Cruzeiro quanto o Alexandre Matos, porque até quebram alguns paradigmas, né, porque muita gente até fala, pô, o Sérgio não gosta do Alexandre Matos e tudo mais, não tem nada disso, viu, galera, o Sérgio Santos Rodrigues, ele é amigo pessoal do Alexandre Matos, né, os dois são colegas, amigos, né, os dois são muito amigos, né, e aí, nas últimas vezes, o Alexandre Matos também foi convidado para assumir o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro, só que ele não quis, ele não aceitou o pedido, nem o Sérgio Santos Rodrigues até foi atrás e tudo mais. Tem indícios de que, dessa vez, o Cruzeiro teria oferecido tudo o que não tinha oferecido a última vez, nas últimas vezes que o Cruzeiro foi atrás do Alexandre Matos para que ele assumisse o cargo de diretor de futebol, ele tinha deixado alguns pedidos ali em aberto com o clube, mas o clube não tinha aceitado, né, falou, pô, esses aqui não vai dar para mim cumprir, só que dessa vez o Cruzeiro, pelo que parece, aceitou todos os pedidos do Alexandre Matos, né, e claro, né, a gente não tem muita esperança de que esse, por exemplo, o Cruzeiro anuncie agora esse diretor de futebol ou alguma coisa assim do tipo, até porque o Cruzeiro hoje, né, não tem como contratar, ele tá aí praticamente escorado, né, nesse esquema aí porque ele tá com transferência da FIFA, não tem janela de transferência, não dá para contratar jogador agora, tá aí fim de temporada, então, né, agora não é emergência, né, a gente vai agora focando em 2022, né, então assim, galera, o Alexandre Matos se encontrou com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues e agora a gente vai aguardar os próximos capítulos para ver quem será o novo diretor de futebol do Cruzeiro, né, a gente aguarde isso aí, espera que seja o próprio Alexandre, a gente espera muito mesmo, porque é um cara muito qualificado, muito capacitado, que pode ajudar a gente a sair desse momento ruim, né, que tem aqui, é, tipo, várias maneiras dele próprio fazer dinheiro para o clube e até contratar jogadores qualificados que possam vestir a camisa do Cruzeiro e montar um time muito bem estruturado para o ano que vem, seja para jogar a Série B de novo, né, então, é, eu acho que ele é o cara certo para assumir o Cruzeiro, né, mas vai depender de muita coisa, né, para que isso aconteça, a gente precisa muito, a gente precisa muito, né, de um cara qualificado ali porque não dá para errar de novo, né, então assim, galera, teve esse encontro ontem no domingo em Belo Horizonte, em um bar em Belo Horizonte, né, e aí, poxa, né, você ter um encontro desses dois aí, né, não dá para você não deixar o Cruzeiro de lado, né, então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!